Se você deixar o like e se inscrever no canal, o seu dia vai ser muito mais feliz E hoje vai ser o melhor dia da sua vida E agora fiquem com o vídeo Eu mais o Como mudamos para um local totalmente diferente E olha só a sorte que nós tivemos Cada um encontrou uma casa zerada aqui no Minecraft, isso mesmo Só que nós temos um problema Eu trouxe todos os meus móveis e o Como também trouxe os dele E nós fizemos uma competição Quem conseguir montar a casa completa primeiro Vai chamar o outro para fazer alguma coisa, qualquer coisa Mesmo que eu não queira, se ele ganhar eu vou ter que ir onde ele quiser E se eu ganhar ele vai ter que ir onde eu quiser Então eu estou quase terminando de montar minha casa toda Falta muita pouca coisa Inclusive eu quero mostrar para vocês Que agora eu tenho aqui um kit de ciência que eu trouxe diretamente da minha escola E eu estou aprendendo a fazer poções Eu fiz uma poção que é um suco de maçã Só que na verdade ele vai fazer alguma coisa bem engraçada com o Cobo E eu quero ver se ele vai cair nessa Vai ser tipo uma trollagem Mas antes eu preciso muito terminar de arrumar toda a minha casa Ai caramba, eu sei que tem alguns móveis que estão faltando Talvez são os móveis do meu escritório Caramba, cadê, cadê Ai meu Deus Ai meu Deus Será que é o Cobo? Se for o Cobo eu vou ter que fazer alguma coisa que ele quer, eu não quero Cobo? E aí, cara, terminou? Você terminou a sua casa? Claro A minha está totalmente pronta Deixa eu ver a sua A minha está quase pronta, caramba Quase? Ficou faltando alguns móveis Então eu acho que você perdeu Caramba Eu acho que eu perdi também Mas você não vai chamar a gente para fazer nada Até porque a gente já está aqui há muito tempo Você está cansado Eu estou cansada E a gente precisa descansar, né Cobo? Não, senhora Nós vamos lá na floresta Está zoando, né? Sim Estou bom, sério Mas antes eu preciso te mostrar uma coisa que veio junto com a minha mudança E eu acho que você não sabe Olha só esse suco de maçã Ele é bem gostosinho Prova ele aí Sério? É para tomar agora? É, toma aí É porque você não está com sede, gente Já está aqui há bastante tempo Você não deve ter tomado nada Sim Então toma aí Prova só um pouquinho Quer tomar? Aham Nossa, te peguei Te peguei Meu Deus do céu Você me deu Você me deu poison Ai, caramba Ai, caramba Nossa, nossa, nossa Calma, calma, calma Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar aqui Você me deu poison Calma, calma Eu vou te dar aqui outra Para você se cuidar Toma Toma essa daí E eu vou levar Essas daqui comigo Caso eu precise Tá, mas Inclusive tem uma Você não vai nem querer ver minha casa? Eu vou ver sua casa Calma aí Mas é que eu vou levar comigo Para onde eu for, entendeu? É porque eu queria te mostrar Uma muito especial Que eu fiz Que agora a gente vai conseguir Brincar com fogo Ah Caramba Olha essa Pera aí Eu estou fazendo umas coisas Meio loucas, né? Está virando macumbeira? Não Jamais Isso não Nem Sem problema Com quem é Mas eu não estou virando isso Eu, hein? Mas tá Chega de enrolação Vamos na sua casa Ver como ficou a sua casinha E depois a gente vai ter que Infelizmente Fazer alguma coisa Que você quer, né? É Ir na floresta Ir na floresta? Sim Mas a gente não conhece nada aqui Cobre Sem que se perder Por isso mesmo A gente vai explorar A floresta Ah Caramba Eu não queria não, viu? Eu queria ser bem sincero com você Querer não é poder Ah Ah, só vou porque eu sou Uma menina de palavras Se eu falei pra você Que quem perdesse Teria que pagar O que o outro falasse Então não tá quieto A gente vai fazer isso A gente vai resolver Tudo da forma correta Mas deixa eu ver aqui A sua casa Caramba Você trouxe Esse papel embolado Porque eu não vi Foi Foi enrolado Eu enrolei ele assim Caraca Ficou maneiro, hein? Parece aqueles papéis de parede, sabe? Sim Ficou legal, né? Valeu E aí, cadê a comida? É A comida tá aí dentro É, não tem comida aqui não, Cobo Tem certeza? Aham Não tem carne, não tem nada Tô com fome Ah, eu acho que Acho que tá aqui no meu bolso, velho Ah É porque É porque assim A gente faz a mudança, né? E às vezes esquece De colocar as comidas ali Ah, dá Daí você trouxe todas as comidas No seu bolso É, claro Ah não, tudo bem então Depois eu vejo esse negócio de comida E como é que eu faço Pra subir pra andar de cima? Só vim aqui, ó Caraca Sua escada tá tipo Camuflada, meu Sim Nossa, que maneiro Eita, você já montou O seu escritório É, por isso que você ganhou, né? É Montei meu PCzinho aqui E tal Meu escritório Meu quarto aqui É, ficou bem maneiro a sua casa, Kobo Eu gostei bastante Mas eu tenho certeza que quando eu terminar de arrumar a minha Minha vai ficar melhor Ah, vai ficar nada Vai ficar... Ah, tem um banheiro aqui, ó Sim, tem um banheirinho Caraca, você tem um espelho Sim Se você ficar concentrado muito nele, quebra, viu? Ah, você me respeita, viu? Mas, vamos fazer o seguinte O que é que você quer que a gente faça? Porque eu quero ir pra casa descansar logo Nós vamos explorar La Floresta Ah, é? Você tinha falado que a gente ia pra Floresta Mesmo sem conhecer nada Só queria trazer isso mesmo Que você queria, droga Ah, é claro que é Eu tenho certeza das coisas que eu quero E que eu gosto E que eu falo aí Tá, então Pra que lado que a gente vai? Vou deixar você decidir Tá Ali tá a Floresta Ali tem Pinheiros Eu acho que eu vou pra esse lado daqui, viu? Porque é meu aberto E lá na frente tem neve Sim, a gente já pode explorar E ver a neve E ver a neve E fazer um moleco de neve bem grande Sim Mas ok, vamos Vamos dar uma olhada Eu vou precisar Oxi O que? O que é aquilo lá na frente? É Tem tipo uma poça de lava E uma poça de água Que estranho É, estranho mesmo Caramba Meu, hein Tá louco Olha, tem um Tem um buraco gigante lá embaixo, Cobo Sério? Será que na lava também tem? A gente não consegue ver nada? Ah Caraca Deixa eu dar uma olhada aqui Tive uma ideia Nossa Eu tive uma ideia muito genial É Lembra da posição que eu disse que dá pra gente brincar com fogo? Hum E se a gente tomar a cela e pulasse aqui na lava pra ver se a gente realmente consegue brincar no fogo? É... Não sei se isso vai dar certo Não, tem certeza? Absoluta Mas lógico que você vai primeiro Ah Por quê? Ah, porque os cavaleiros tem que ir na frente Não, eu ganhei Eu ganhei a aposta Vai, tu primeiro É Ah, droga É verdade Ele ganhou a aposta, galera Ah, tá Vai Então você pula junto comigo em sequência Não vai deixar eu pular sozinha Tá, eu vou pular logo atrás de você Então vai, ó Vou contar até três e vou tomar a poção Beleza Um Dois Três E... É... Você consegue ver se eu já tô... Vulnerável, sei lá Pode... Vai Você me jogou aqui dentro Eu não acredito Ah, você também veio Ah, claro É porque, ó Tem um baú aqui na frente Será que tem pra gente aqui dentro, Cobo? É Vem cá Olha aqui pra você ver Cobo, você tá bem, Cobo? Você tá meio impactado? Eu tô impactado mesmo Porque a gente passou pela lava Não tomou dano e caiu direto na água Ah Ah, o Cobo é tão bobinho Ele não sabia que não sabia fazer poções, né? Então, agora você acredita, né? Que eu sei Eu tenho as receitas certinhas Pra fazer tudo funcionar da maneira correta Ah Mas, vem cá Eu tenho medo de abrir baús Abri o baú aí Vê o que que tem pra gente Não tem nada Não tem nada Tinha um monte de diamante Me dá, me dá, Cobo Me dá, me dá Não, não Nossa, Cobo Me dá um pouco, meu Não tem nada Eu não acredito, Cobo Que você não vai dividir com a sua amiga os diamantes Longe de mim Não tem um diamante Ah, joga só um pouquinho pra me ver a corzinha deles de perto, vai Você pegou um monte que eu vi Aqui, ó Ai, que bonitinho Me dá um pouco, Cobo Por favor Tá bom Só um Ué, você achou que tinha quantos? Ah, eu vi Tinha um monte Vocês também viram, né, galera Tinha um monte dentro do caô Tá melhor que nada, né Mas vamos dar um furo daqui Ainda bem que tem uma escada pra gente sair Imagina se não tivesse Nós iríamos ficar preso aqui dentro Ah, ainda bem Nossa Pera Vamos subir Vai, Cobo Sobe atrás de mim aí Bem rapidão Vem, vem, vem Tô subindo Quer dizer Eu acho que você poderia ficar lá pra baixo Ah Por quê? É Com licença, viu Fica aí, viu, Cobo Ah 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 Eu vou atrás de você Era pra ter um baú aqui dentro Cadê o baú? Deixa eu voltar Ah Sem saída Ah Ai, meu Deus do céu, Cobo Eu vim correndo achando que aqui também tinha um baú pra gente pegar E Sem saída E Tem gente morta aqui E tem Hum É verdade Meu Deus, tem cadáveres aqui dentro Ai, caramba Ai, meu Deus do céu E como a gente sai daqui, Cobo Não tem escada pra gente sair Ai, meu Deus do céu Agora, pessoal Nós vamos ter que encontrar alguma maneira de sair daqui E o pior é que parece que várias pessoas já tentaram e não conseguiram Então se você tem alguma ideia de como nós podemos sair daqui Deixa nos comentários E agora o jeito é ficar aqui sentado esperando alguma solução Tchau, Cabo Fica aí, viu Vai ficando tudo aí Ah Ah Tchau, Cabo Tchau, Cabo Tchau, Cabo